Olá, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de televisão. Estamos começando o nosso Roteiro de Minas de hoje, que é o segundo programa sobre a cidade de Nova Lima. Nova Lima, uma cidade que tem desenvolvimento, cultura, lazer, turismo e qualidade de vida. É pra lá que o Roteiro de Minas leva você hoje. Nova Lima, 322 anos de história. A região chamou a atenção dos bandeirantes pela quantidade de ouro. E o povoado foi crescendo, se tornando destaque em 1834, quando o novo capítulo se inicia, com a chegada dos ingleses para a exploração da mina de burro velho. Os britânicos trouxeram infraestrutura e desenvolvimento. Essa herança permanece em todos os cantos do município. As igrejas remetem à arquitetura barroca. O arquiduto bicame, principal símbolo da cidade, foi construído em 1890. O Teatro Municipal Manuel Franzen de Lima é um ícone, construído em 1943. Hoje, a cidade vai muito além da sofisticação, do charme e do requinte natural do Nova Limense. Paisagens de tirar o fôlego, solo fértil, qualidade de vida, gastronomia irresistível, crescimento urbano planejado, esportes leves e radicais, entretenimento saudável, inovação. Tudo isso é sinônimo de Nova Lima. Muito bem, localizado também na cidade de Nova Lima, está o Parque Estadual de Preservação Ambiental. Rola, moça! Vamos até lá! Hoje, a gente quer apresentar aqui para a população de Nova Lima, o que a gente tem no parque, a área importante de recarga hídrica do Vale do Mutuca, que está no município de Nova Lima, onde a gente tem, sim, um grande volume de água que é captado para a distribuição para as comunidades, do entorno do parque, principalmente Nova Lima. Nós temos algumas áreas de visitação, que estão abertas com controle, são áreas que precisam ter um registro, primeiramente, com um prazo em torno de cinco dias, para poder fazer a visitação guiada. E temos outras áreas do parque também, que são de livre acesso, pela estrada que liga Jardim Canadá à Casa Branca, onde nós temos trilhas, diversas trilhas para ciclismo e também para caminhantes. É isso aí, Nova Lima, uma cidade repleta de histórias, cultura, lazer e atrações turísticas. Vamos dar um passeio agora sobre um dos principais pontos turísticos da cidade. A centenária Rua do Zig Zag foi construída em 1894, em pedra seca e pedra pé de moleque. Sua concepção facilitava o tráfego de moradores e passagem de tropas, que faziam transporte de cargas naquela época. Localizado no alto do bairro Boa Vista, a posição estratégica do cruzeiro permite uma bela visão panorâmica do município, além de poder ser visto de vários pontos da cidade. A trilha é sinalizada pela Via Sacra e, na sexta-feira santa, vários fiéis fazem a peregrinação. Também está entre as atrações de Nova Lima o Parque Natural Municipal Rego dos Carrapatos. É um refúgio da natureza em meio à área urbanizada. Parte dos 34 hectares do parque pertencem à Mata do Jambreiro, uma das mais importantes áreas verdes da região metropolitana. O parque tem sua história ligada à mineração. São cerca de 8 quilômetros de trilha ida e volta ao lado de um canal de água feito para levar a água até o lugar onde o ouro era lavado. Este é o Parque Natural Municipal Rego dos Carrapatos. Localizada em um topo de montanha entre a Serra do Curral e a Serra do Rolamoça, a Torre Alta Vila é um mirante incrível, com 101 metros de altura. A torre foi construída em estilo futurista e proporciona uma vista panorâmica de Nova Lima e cidades vizinhas, além da Serra do Curral e da Serra da Piedade. O nome da casa faz referência ao seu antigo proprietário Coronel Aristides de Paula Ferreira. O prédio foi construído no século XIX por comerciantes portugueses e foi uma das primeiras importadoras do Brasil. Vendia uísque escocês, bacalhau no porto, porcelana inglesa, prataria, joias e diversos itens, geralmente vindos da Europa. Em 1997, a unidade passou a abrigar a primeira escola de reciclagem do Brasil para combater o descarte de produtos e transformá-los em objetos de arte. Hoje, a Casa Aristides é uma escola de artes e ofícios que oferece gratuitamente diversos cursos para a população. Teatro Municipal Manuel Franzen de Lima Casa de espetáculo de grande significado no cenário cultural mineiro inaugurado em 1943 Projeto do italiano Raffaello Berti com visíveis características da arte-deco Três pavimentos e o palco sendo um dos maiores do estado de Minas Gerais Há também um foyer com escada e pisos em mármore preto e branco Uma Relíquia de Minas Gerais A Biblioteca Pública Municipal Anésia de Matos Guimarães foi criada através de lei do ano de 1955 Arquitetura do casarão que foi construído na década de 30 pelo imigrante espanhol Castor Cifuentes Também doador do imóvel Onde hoje funciona o estádio municipal O Alçapão do Bonfim A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira de 8 às 21 horas Com áreas que se constituem em setor de empréstimo domiciliar Setor de pesquisa Setor infantil Área de estudos com computadores Internet Com acesso a todos os usuários A Biblioteca Pública é integrante do sistema estadual E federal de bibliotecas públicas Muito bem, nós vamos para os nossos comerciais E daqui a pouquinho voltamos falando sobre Nova Lima O que traz Hamilton Campos ao topo? A maneira que enxergamos o mundo Sabemos que além de alunos Educamos os profissionais do futuro E esse trabalho vai muito além das salas de aula Aqui no alto temos uma visão privilegiada Mas é o que fazemos e no que acreditamos Que nos traz ao topo todos os dias Somos muito além de tradição Somos Hamilton Campos Além do que você conhece Restaurante Normans em Nova Lima A tradição de mais de 60 anos na culinária mineira Delicioso self-service E também atendimento à la carte Almoço e jantar Rua José Dávila, número 40 No centro de Nova Lima Reservas 3541-3001 Oi! A depilação com cera só adia o seu inconveniente com os pelos Além de aumentar a foliculite A inflamação do pelo provocada por bactetes Já a depilação a laser Elimina os pelos de forma definitiva E também a foliculite De forma indolor Dependendo da área tratada E da técnica utilizada Por isso pensou em depilação a laser Pensou em Lider Laser Acesse www.liderlaser.com Restaurante Paladar Há 28 anos A influência dos ingleses que trabalharam na mineração em Nova Lima Deixou como um dos legados a religião anglicana A atual igreja foi construída em estilo normando Inaugurada em 1911 Apesar de ter passado por reformas As características originais estão mantidas O imóvel é tombado e é um patrimônio histórico da cidade Trata-se de um templo histórico na cidade Inicialmente funcionava como um templo da companhia de mineração Para atender uma demanda Ser um espaço de oração dos funcionários da companhia de mineração Bem como de seus familiares E com o passar do tempo Com a venda da companhia Ocorreu a transferência do templo Da titularidade da propriedade Para a diocese anglicana E isso significa que No ano de 1961 Com essa transferência A igreja então passa a ter os ofícios Realizados em língua portuguesa E também essa abertura Para a participação das pessoas Residentes na cidade Falantes de língua portuguesa Com a presença de um missionário uruguaio Residente na cidade com a sua família Todo esse período de transformação E que nos leva hoje a dizer Dessa importância Da presença da igreja anglicana em Nova Lima Com essa longa tradição Que nos remete ao ano de 1834 Com a vinda dos ingleses para Nova Lima Mas com toda essa transformação Histórica que aconteceu Com esta presença de uma tradição de fé Anglicana em Nova Lima Mas aberta a participação de todas as pessoas Que querem se tornar Anglicanos e anglicanas E também visitarem Este templo E tanto que a gente sempre fala Que este templo sempre é aberto A acolher as pessoas Que aqui estão Seja durante a semana Ou ainda no final de semana Todos são sempre bem vindos A estar conosco E agora no roteiro de Minas Chegou o momento de irmos Até São Sebastião das Águas Claras Que tem muitas atrações Naturais, turísticas E é o local preferido Dos belo-horizontinos Para passar férias Fins de semana E feriados Eu sou moradora aqui De São Sebastião das Águas Claras Conhecido como Macacos E aqui o nosso distrito Distrito de Nova Lima É um lugar onde as pessoas Procuram muito O turismo Esportes radicais Nós temos muitos Restaurantes bons Aqui na nossa região Temos muitas pousadas Então o pessoal Toda a região De Belo Horizonte Da região metropolitana Eles gostam muito De vir aqui Por causa dessa diversidade Que nós temos aqui De restaurantes De vários tipos Gostaria de convidar Todos vocês Para conhecer O nosso distrito A nossa cidade Nova Lima Que é um lugar lindo Tanto para morar Quanto para passear É um lugar familiar Você pode trazer Os seus filhos Seus amigos Para curtir O fim de semana Aqui com a gente Então assim É um lugar muito bom Para você curtir E descansar também Localizada no centro De Nova Lima Está a igreja Nossa Senhora do Pilar Igreja Nossa Senhora do Pilar Conhecida por abrigar Obras do mestre Aleijadinho A matriz Nossa Senhora do Pilar É um marco No centro da cidade O templo atual Foi construído No final do século XIX Os retábulos O púlpito E o altar Foram talhados Pelo mestre Aleijadinho E faz parte Da história De Minas Gerais Bem minha gente Chegamos ao final Do nosso roteiro De Minas de hoje Que teve a satisfação De mostrar Nova Lima Localizada na região metropolitana Da capital Coladinha com Belo Horizonte A todos vocês O nosso muito obrigado E aí também Lembrando aí Do Natal Desejamos Que Jesus Cristo Ressuscitado Esteja presente Em todos os corações Feliz Natal a todos E até sábado que vem Se Deus quiser E até sábado que vem 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 E até sábado que vem